Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você tá assistindo esse vídeo Alguns vídeos atrás eu falei sobre fazer um vlog semanal, mostrar highlights da minha semana E hoje é segunda-feira, eu já fui na academia, tomei o meu café da manhã E agora eu vou escovar o dente pra começar a trabalhar, tem louça batendo Louça... tem roupa batendo na máquina E tem que colocar louça na máquina de lavar louça, que inclusive minha vida mudou Depois que a gente se mudou pro apartamento com máquina de lavar louça Isso não era uma realidade no nosso primeiro apartamento Mas simplesmente a vida é outra e eu sigo viciada na minha escova de dente elétrica Eu tô tentando lavar meu cabelo uma vez por semana só, no máximo duas E cara, meu cabelo tá tão melhor, que no Brasil a gente tem uma água boa Que tá tudo bem lavar todo dia se quiser, mas aqui a água é tão ruim Quanto menos água eu tô colocando nele, lógico, ele tá ficando muito melhor Então o fato de não lavar não é um problema, entendeu? É até melhor, porque se lavar ele vai ficar pior Eu acho que vai ser bom fazer um vlog semanal Principalmente agora que eu tô sozinha em casa, né? A Dani tá no Brasil e assim parece que eu tô, sei lá, no FaceTime com amigas Ai, quem lembra dessa camisola? Não é uma camisola, é um camisetão, né? Eu tenho desde o Brasil E eu adoro, é muito confortável Eu tenho desde o Brasil Eu tenho desde o Brasil Eu tenho desde o Brasil Minha cesta hoje só de coisas que eu realmente tava precisando Leite, eu gosto desse da Alpro com soja, sem açúcar, sem cálcio Esse iogurte é o meu preferido também, ele é mais consistente, esse skir aqui Sem açúcar também, o arroz que funciona, que é parecido com o do Brasil, é esse long corn Mas eu queria mostrar pra vocês que aqui no Reve tem uma parte só vegana Todas essas coisas aqui, olha isso aqui, é tudo vegan, que sensacional, né? É por isso que eu amo morar na Alemanha, tem muita opção, tem muita coisa, ó, tem bolacha Maria, tipo bolacha Maria, vegana, muffins, várias pastinhas, ó Muita coisa, muita coisa, muita coisa, e carne de soja tem aqui, ó Tem a maior, tem até jaca, tem a menor, tem carne de soja assim, ó, desse tamanho Até um pouco maior, sempre com a carne de soja aqui, compra a carne de soja aqui Tem muita coisa, várias barrinhas de proteína Eu amo! Ainda não me acostumei em ver que etiquete vegana em qualquer lugar, ó, esse aqui é no caixa do supermercado Sensacional! Ó, a minha compra que vai dar pra frutas, verduras e tudo que eu preciso pra passar uma semana, mais ou menos Deu 15 e 28, ó A coisa mais cara foi a banana, o resto tudo um e pouco I think I'll have a porridge Cheguei em casa com as minhas compras, na frente da minha academia Perto tem farmácia, tem mercado, que vocês viram E tem também o couro café, que é essa marca couro, é uma marca aqui de Berlim Que faz vários produtos assim naturais, a granel e, enfim, pastinhas, cereais Enfim, mil coisas, mil produtos legais, todos veganos Eu sabia que eu ia chegar tarde em casa porque eu precisava ir no correio aqui perto Pra receber uma encomenda, porque eu não tava em casa, e aí quando você não tá em casa O correio deixa num posto de correio próximo à sua casa, sabe? Nossa, eu tô cansada Que eu andei, foi tipo, sei lá, eu andei uns 20 minutos Mas, enfim, agora abriu um solzinho, antes de manhã tava 15 graus E aí como eu sabia que ia chegar tarde, tipo, agora já é 10 e pouco Se eu deixasse pra tomar café da manhã só agora, ferrou, né? Tipo, eu ia morrer de fome Aí eu fui no couro tomar um café filtradinho e comer um mingauzinho de aveia Que tava uma delícia É gostoso, tipo, eu amo comer um mingau de aveia Mas é legal quando, tipo, outra pessoa faz pra você, sabe? Às vezes a gente se enjoa um pouco da nossa própria comida E aí o que eu pedi, né, era um mingau de aveia com leite vegetal E aí tinha uma granolinha gostosa Uma geleia de morango É, morango e mirtilo E também uma pasta verde, que vocês viram Era de pistache Nossa, que delícia Muito gostoso, muito, 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 muito gostoso Começando minha terça-feira daquele jeito Quarta-feira E hoje é um dia meio... Nhé? É um dia que se eu não estivesse gravando um vlog semanal Eu não gravaria nada Sabe aquele dia que você, tipo, tá meio... Ai, com vontade de fazer nada? Sou eu hoje Trabalhando bem devagar Não me cobrando muito Lavei o cabelo Faz já horas e agora só que eu tô escovando E hoje eu fui na podóloga Porque eu tava com umas unhas encravadas e meio zoadas Aí agora tá melhorando É engraçadíssimo porque ela fala em alemão E eu não entendo muita coisa Mas hoje eu já entendi mais coisa Eu fiquei contente E eu jogo inglês com um pouco de alemão Mas no final a gente se entende, sabe? Mas hoje em dia tá assim Já choveu Já saiu sol Mas é um daqueles dias que eu tô assistindo vídeo Trabalhando com calma E sem muitas novidades Além da podóloga De eu ter ido na academia E tudo mais Dias e dias, né? O que vocês fazem Enquanto vocês estão num dia meio... Né? Espera passar? Acho que é a melhor coisa Esperar passar Amanhã é um novo dia Vamos ver Qual vai ser Quinta-feira e o mood melhorou Falei pra vocês que era só um dia Atrás do outro E muitas horas de sono Hoje eu pulei a academia Eu fui segunda, terça, quarta E hoje eu pulei Amanhã eu vou de novo Porque eu tô muito cansada Ontem eu fiz uns abdominal Menina do céu Eu não consigo nem rir Que dói E minhas pernas estão doendo Mas amanhã estaremos lá E aí eu dormi Tipo assim Dez horas seguidas Nada como um bom descanso Fica aqui A minha dica pra você O meu recado Quando seu corpo pede Ouça Porque a gente precisa descansar E não pode negligenciar E não pode negligenciar o nosso descanso A gente merece Eu tô aqui começando meu dia Fazendo o quê? Aquela mesma panqueca Que eu mostrei pra vocês No vlog de rotina Que também é aniversário da Dani E tal Eu fiz a massa dela aqui E coloquei na máquina de waffle Agora eu vou baixar aqui E vou esperar Acontecer a mágica Vamos ver se funciona Dei uma untada na máquina Com a minha manteiguinha de coco Agora eu vou botar na mão de Deus Enquanto isso eu tô assistindo Blogueirinha na Lorelai Sério Lorelai É tipo assim Uma das minhas blogueiras preferidas Eu amo Assisto tudo da Lorelai E o meu sonho é fazer Um episódio no podcast com ela Se você gosta de Lorelai Vai lá Indicar O meu podcast O meu Instagram Pra ela Falar comigo Porque eu já fiz o convite Só tô esperando ela aceitar Seria tudo Na minha vida Olha eu acho que veio aí Eu acho que veio aí Talvez nem tanto Ai meu Deus do céu Essa Ah A parte do meio Ficou Douradinha Fazer isso com uma mão só É difícil Vocês vão me perdoar Agora a parte Ao redor não ficou tanto Acho que vou botar menos massa No próximo Ó Vamos virar Vamos virar Vamos virar Tcharam Ah vai Tirando essa partezinha aqui Ó Tá lindo Viu Dá pra fazer a panquequinha Na máquina de waffle Também Deliciosa Se ainda não viu a receita Dessa panqueca Tem um vídeo De vlog de rotina Que eu mostro O meu novo café da manhã preferido Tá lá Olha só Isso Botei um pouco De iogurte natural E fiz uma caldinha De mirtilo Só esquentando o mirtilo No microondas Coloquei um pedacinho De pêssego e banana Que eu tinha Esse vai ser O café da manhã Da gata Quase um brunch Que é 10 da manhã Mas é isso Entendeu Dias de glória Ai que delícia Olha vocês me amem muito Tá Porque eu tenho que vir Até a casa do Lucas E eu trouxe um encroação Pra gente Pra passar os meus vídeos Porque lá em casa A internet É uma merda Paguei 40 minutos De ônibus Pra isso Mas tá aqui ó Mandando um vídeo Bonitinho Vai pro canal Sexta-feira Fui na academia Hoje Foi difícil levantar Mas eu fui Quero ver se eu vou amanhã Não sei Mas é dia de faxina Já tirei aqui ó As coisas tudo Da cama Pra lavar Tá lavando E agora eu vou Passar aspirador Tirar o pó Limpar banheiro Estender roupa Olha o que a gente faz Lá fora já tá tocando Anitta Então provavelmente Eu não vou falar Só vou mostrar Algumas coisas Da minha faxina Pra vocês Senão o YouTube Vai pegar né Os direitos autorais Mas Tô naquele ritmo Sabe O dia acordou assim Bem nublado Só que agora Tá mais solzinho Mas tá frio Cara Tá tipo 19 graus Isso não é Temperatura de verão Mas pelo menos É sexta-feira Vamos lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto